A Polícia Federal cumpre desde a madrugada de hoje mandados da Justiça contra uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. O grupo é acusado de trazer drogas do Paraguai e distribuir em três estados, Goiás, Pará e Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A operação é considerada uma das maiores desenvolvidas pela Polícia Federal nos últimos anos. E a repórter Carolina Chaves ao vivo tem uns detalhes pra gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, a operação é realizada em conjunto com a Polícia do Paraguai e foram expedidos 81 mandados judiciais, 21 de prisão preventiva, 11 de prisão temporária, 15 de condução coercitiva e também 34 de busca e apreensão. Já foram apreendidas mais de 10 toneladas de drogas, além de armas de grosso calibre e também carros luxuosos. Os criminosos carregavam as drogas em carros sem qualquer disfarce e eles dirigiam em alta velocidade, sem respeitar a sinalização de trânsito, barreira policial e o objetivo era chegar o quanto antes nos pontos de venda de drogas. A Polícia Federal estima que o grupo teria movimentado mais de um bilhão de reais. E os envolvidos vão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de armas, associação para o tráfico, corrupção ativa, entre outros crimes. Miserica.